Tem muita gente voltando à universidade com a idade mais avançada, viu? É, uma pesquisa recente mostra que só no ano passado, 70 mil pessoas entraram para a faculdade com mais de 50 anos de idade no país. E muitos vêm optando por faculdades e cursos que nem existiam quando eles eram jovens, como os de tecnologia, por exemplo. Nos últimos anos, a população brasileira tem envelhecido com mais qualidade de vida. Aquela ideia de idosos aposentados na praça alimentando pombos ou fazendo crochê ficou para trás. Hoje, eles ocupam espaços que antes eram tidos como exclusividade dos mais novos. Um bom exemplo dessa renovação na terceira idade em Arasatuba é o Sr. João. Ele tem 52 anos e pela primeira vez vai se formar na faculdade. Este aluno aplicado está no último ano do curso de biocombustíveis da FATEC. O mundo pode estar acabando, mas ele não perde uma aula. Exatamente, na parte final que estava aí de serviço, esse pequeno aproveitamento agora, iniciei essa faculdade e já estou praticamente encerrando também. A educação sempre esteve presente na vida do Sr. João, mas a vida tem dessas coisas. Ele parou no quinto ano do ensino médio, depois fez supletivo e anos depois encarou um cursinho. Mas aí veio casamento, filhos, mas quando a oportunidade apareceu... Quando eu perguntei para um filho, que ele tinha terminado o ensino médio, se ele ia fazer uma faculdade, ele disse que ia dar um tempinho. Falei, não, não pode parar agora. Eu não tive essa oportunidade, você está tendo agora. Agora você vai parar. Ele não quis estudar, eu falei, então eu vou para a faculdade. A experiência de lidar com colegas mais novos, cerca de 30 anos, é revigorante. E os colegas são só elogios. Isso ajuda muito, principalmente para as pessoas mais novas, verem essas pessoas frequentando a faculdade, conseguindo aí superar obstáculos e dificuldades. Acho que é um auxílio muito grande para quem tem pouca idade e já pensa em desistir. Nos últimos dois anos, o número de idosos que entrou na faculdade pela primeira vez aumentou 40% de acordo com o Ministério da Educação. Só no ano passado, 15 mil se inscreveram no Enem. A demanda aumentou, entre outros motivos, porque o mercado também está procurando pessoas mais maduras para trabalhar. Os fatores principais hoje que nós percebemos desses fatores que existem, o primeiro deles é realmente essa facilidade de financiamentos, de retornar para o mundo acadêmico. Outro fator importante é o próprio aumento de vagas nas universidades, coisa que antigamente era mais restrito. A facilidade também da formação com os cursos à distância. A expectativa de vida aumentou muito e essas pessoas hoje são jovens, literalmente. Elas têm uma energia muito grande. E essas pessoas mais maduras, elas são também peças-chave dentro das organizações. Hoje os profissionais precisam buscar uma qualificação, se eles querem estar no mercado de alguma forma, seja trabalhando autônomo ou seja de fato com CLT, mas é importante para que se tenha um destaque. Pois é, eles entram na faculdade, mudam de profissão. A nova geração de cinquentões está em ótima forma e é protagonista de uma das maiores mudanças de comportamento do nosso tempo. Anteriormente, muitas vezes a pessoa se privava de um sonho, de um objetivo, porque se era muito restrito esse acesso. E hoje eles vêm buscando realmente essa realização, seja profissional, seja pessoal. Não necessariamente a formação está atrelada a uma realização profissional, muitas vezes é algo pessoal. Não necessariamente a formação profissional,